Então rapaziada, estamos aí, mais um dia a dia no Leste Day, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos com tudo na torreta, vamos buscar aqui no bunker, aqui uns 3 filhos aqui embaixo aqui, pra gente poder destruir as 5 torretas pra poder fazer a invasão, tá galera? É missão, aqui esse canal que vai ser o dia a dia, de fã que o Barão joga Leste Day aqui, e no outro canal que é o primeiro link na descrição, vai ser uns vídeos mais profundos, uns vídeos mais sinistros aí, beleza? Então conto com o apoio de todo mundo aí, vamos que vamos, tá? Tive que dar uma diminuída aqui no volume aqui, vamos logo arrancar o cucurucu desse puta aqui, beleza, já arrancamos o cucurucu dele aqui, show de bola. E vambora galera, vambora aqui, tô jogando aqui no celular aqui, na hora do meu almoço aqui, pra gente poder fazer uma paradinha louca aqui, beleza, show de bola, já 80 aqui. Vambora aqui, vamos pegando tudinho aqui galera, tudinho que tem direito aqui, a gente vai pegando aqui, porque a gente aqui é o que? Carne de pescoço mesmo, mas já foi direto lá galera, já foi direto lá, beleza, show de bola. Se tiver dando um releguezinho aí, rapaziada, não repare, porque o bagulho aqui tá insano, cara, o bagulho aqui tá insano aqui, o meu telefone tá cansado, né cara? Tá cansado e já viu, né? Mas vamos lá, vamos lá de boa, humildinho aqui, ó, destruindo as 5 torretas, beleza? E vamos lá, cara, essa parada demora demais, né? Uma parada que a Kefi tinha que corrigir era esse daí, né? Rapaziada, vai botando o like aí, arrebenta no like aí, se inscreve no canal, beleza? E o canal Tubarão, que tá aí o link na descrição aí, são os vídeos mais topzera, tá galera? Os vídeos mais boladão, tá? Esse daqui vai ser o dia a dia de como a gente tá jogando aí, a gente vai farmando aí de boa aí, vambora, vambora aqui no miudinho, no sapatinho, beleza? Vamos botar aqui no alto aqui, já sapecar todo mundo aqui com a nossa katana aqui, boladona, né galera? É, é, e a gente vai pegando ali, só quero destruir as torretas, destruindo as torretas, a gente pega e volta no outro andar, tá galera? Mas vamos lá, já era, sapecou aqui, ó, beleza? Show de bola, vamos pegar logo esse gordão aqui, galera? Vamos pegar logo esse gordão aqui, vamos lá, esse gordão aqui tá de boa, beleza? Facinho, né? Agora aqueles dois lá, já vou largar o aço neles, tá? Ah não, aqui tem um aqui mais, um verdinho aqui, a gente vai sapecar ele aqui, ó, vamos arrancar o cruco dele aqui, galera? Vamos arrancar o cruco dele aqui, beleza? Show, não foi mais, vamos lá, vamos lá, pega logo esses gordões aqui, galera? Pega logo esses gordões aí, ó, beleza? Show de bola, largo o aço nele aí, ó, ah, moleque, aí sim, parceiro, aí sim, beleza? Vambora ficar juntinho ali, ó, show de bola, ih, moleque, que isso, hein? Quase que eu vou de rala, hein, galera? Quase que eu vou de rala aqui, beleza? Isso aí, vamos lá, passa direto aqui, ó, porque nosso objetivo não é limpar o bunker, tá? Nosso objetivo é poder, poder pegar ali o, a torreta, né? Vamos lá, aqui tem uma torretinha aqui, ih, rapaz, esqueci dessa parada aqui, galera, ó, o tubo dando mole, beleza, show de bola, vou ter que voltar, galera, vou ter que voltar aqui, correndo aqui, tá? Beleza, apesar que dava até pra passar pelo cantinho ali, tá? Dá pra passar pelo cantinho ali, beleza? Fechamos aqui. Vamos pegar logo uma... uma armita aqui, vinte. Deixa eu jogar aqui pra baixo aqui. Joga aqui pra meiuca com essa parada aqui, que fica atrapalhando, galera. Vambora aqui, pra gente poder pegar logo essa torreta aqui. Beleza, show. Eu nem modifiquei as armas, tá, galera? Nem modifiquei elas, beleza, mas vamos lá. Destruindo aqui de boa aqui, beleza? Primeira torretinha, vai contando com o tuba, galera, vai contando com o tuba. Isso aí, rapaziada, isso aí, show. Já era, já foi uma. Vamos subir, galera, vamos subir, vamos logo pro outro andar lá, vamos pro terceiro. É, moleque. É, invasão, quer fazer invasão, tem que seguir essas emissões aí, galera. Tem que seguir essas emissões. É rapidinho, não é difícil, tá? Depois eu venho aqui, limpo geral aqui. Se vocês querem que eu traga o vídeo aqui, limpando aqui, eu vou trazer, tá? Beleza, a gente limpa o segundo andar, limpa o terceiro andar, limpa o quarto andar. Quarto andar que é complicado, cara, não curto muito o quarto andar não, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vamos direto pro terceiro aqui, show de bola. E lá a gente vai trocar, né? Vamos botar a nossa glockzinha ali. E depois a M16 ali. Tem uma torreta no quarto andar, que são três torretas. Aí já é mais complicado ali no quarto andar, né? Vamos lá. No quarto andar, carne de pescoço e meio pouco relute, né? Eu não curto muito relute de lá, não. Então, só esperar o tempo passar aí, pra gente poder ver como é que ficou essa brincadeira aí. Opa! Que demora é essa, malandro? Chegamos aqui, show de bola. Vamos lá, vamos trocar aqui pra glock. Isso aí, garoto, isso aí. Vamos comer a comida aqui, show de bola, beleza. Pega a katana aí, vamos trocar aqui pra katana. Vambora. Isso aí, garoto, isso aí, vambora. Só pra ficar geral. O frenético ali a gente não precisa matar. Tá, galera? Não precisa matar, beleza, show de bola. Largo a assa neles aí. Beleza, arranco o curico deles aí. Ô, moleque, aí sim. Essa parte aqui é mais fácil, né, galera? Essa parte aqui é mais fácil aqui, não tem jeito. Beleza, show. Vamos trocar logo pra glockzinha. Vamos pegar logo aqui? Porque eu já vou... Já vou... Opa! Já vou detonando logo aquele puto lá embaixo, lá. Beleza? E depois eu pego o grandão ali por trás, ali. Show de bola. Isso aí, ó, galera. Ó, se liga na estratégiazinha aí, ó. Ó. Já era, capotou. Agora você vem aqui no grandão aqui, ó, galera, ó. Vem aqui no grandão aqui, show de bola. Eu tô só catando aqui. Não vou nem pegar arma aqui, galera. Vou nem pegar arma aqui, tá? Beleza, show de bola. Vamos lá. Troca pra... Pra M16 aqui, beleza. Pra gente não dar mole aqui, ó. Boa. Isso aí, galera. Isso aí, ó. Dá sapeca todo mundo ali. Ó, moleque. Torretinha já vai pro Beleleu, hein, galera. Torretinha já vai pro Beleleu. As outras fica complicado, cara. As outras torretas lá é bolada, é difícil. Porque elas têm mais vida, né? Tem uma... Tem duas lá que tem 500 de vida, né? 500 de vida. Vambora. Turba subir logo. Vamos... Subir não. Vamos descer, né, galera? Vamos descer direto aqui pro... Último piso aqui, né, galera? Último piso. Tem mais dois aqui que a KF não liberou ainda. O que que deve ter aqui, cara? Seu quarto piso. É carne de pescoço. Imagina os outros dois ali, cara. Eles tinham que focar aqui. Eles estão focando no setor 7. Mas tinha que focar aqui no... No bunker, cara. Tinha que focar na floresta. Botar uma floresta... PVP. Uma pedreira da PVP. Alguma coisa desse tipo, cara. Setor... Aquele setor lá tá bolado, cara. Aquele setor lá não tá legal, não, cara. Aquele setor lá. Beleza. Vamos jogar aqui, ó. Não vou nem usar katana aqui. Já vou destruir direto aqui. Vamos ver quanto... Tem seis minutos aqui de vídeo já. Beleza. Show de bola. Largo o aço aqui, ó. Ó. Larga o aço neles aí. Beleza. Boa, garoto. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Lega geral. Come aí, ó. Beleza. Ficou o gordão. Ficou o gordão. Vamos embora. Isso aí, garoto. Já era. Capotou, parceiro. Capotou facilmente. Porque a gente aqui é carne de pescoço, né, galera? A gente aqui é carne de pescoço. Beleza. Show de bola. Tá vendo? Tá dando uns lagzinhos aí, galera. Mas dá pra gente jogar de boa. Dá pra gente brincar aqui de boa aqui. Beleza. Show de bola. Juntou os dois ali. Vamos lá. Largo aço neles aí. Beleza. Vamos comer aqui a comidinha aqui, ó. Esse aqui tá com a vida cheia, né, cara? Esse aqui tá com a vida cheia aqui. Boa. Ó, capotou, parceiro. Capotou. Porque aqui é tuba, mano. Aqui é tuba. Vamos ver se a gente consegue... Ih. Beleza. Consegui chamar eles. Pensei que não ia dar pra chamar eles. Tá maneiro. Vamos embora aqui, ó. Travou aqui, hein, galera. Travou aqui. Ih, moleque. Tem que vir... Eu tenho que vir pra cá modificar as armas, né, cara? Essa é a grande verdade. Beleza. Capotou ali. Show de bola. Beleza. Come aí, tuba. Come aí. Sapeca eles aí. Ah, muito fácil. Pô, já era. Já capotou ali. Agora vamos pegar a nossa... M16 aqui. Beleza. Show de bola. Isso aí, garoto. Dia a dia, isso aí, ó. Não tem jeito. Como a gente tá full, cara. Entendeu? A gente vai no miudinho aqui, no sapatinho. Entendeu? Vai rápido completando a emissão. Pra poder fazer a invasão, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês aí. Porque nas invasões a gente consegue bastante itens bons, cara. Às vezes a gente consegue arma, entendeu? Essa torretinha aqui foi fácil, tá? Torretinha aqui foi fácil. Beleza. Show de bola. Deixa eu pegar aqui a glockzinha aqui. Vamos pegar outra glockzinha aqui. Não vou nem precisar utilizar a K, né, cara? Utilizar a K complica, né? Beleza. Show de bola. Vamos lá. Pega esses putos aí, ó. Beleza. Corre, tuba. Corre. É porque dá um relagzinho aqui, cara. Aí complica, tá? Essa é a grande verdade aqui na parada. Beleza. Show de bola. Sapeca aí. Ficou um grandãozão ali, né? Peguei o pequeno ali. Pequeno. Cara, o pequeno tá com pouca vida. Já foi. Já foi de ralo. Show isso aí, moleque. Aí sim. Vambora aqui. Dá a volta aqui. Porque a gente chega nessas portas aqui. Eles dão uma travada, tá? Eles dão uma travada aqui nessas portas. Beleza. Show. Tá? Eles tiram 12 de vida, mano. É 12 de vida nossa. Ó. Tirei. Tirei 6. Vamos comer aqui. Beleza. Beleza, moleque. 50 isso aqui, ó. Já era. Vamos ficar aqui, galera. Caraca. Tem dois ali, rapaz. Quase que eu morro ali. Por isso que só tinha um. É, moleque. Quase que o tuba vai de rala, hein? Já era. Subimos de nível e tudo, galera. Subimos de nível. Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, galera. Cara, só vem essas paradas agora, cara. Só vem essas paradas agora. Beleza. Show de bola. Vamos pegar a nossa... Vamos pegar a nossa M16 aqui. A outra já tá ferrada. A outra já tá ferrada. Não tem jeito. Vamos lá, vamos lá. Pra gente... Vamos ver aqui, ó. Quanto tempo a gente fez essa brincadeira aqui, ó. 10 minutos, galera. 10 minutos. Vamos lá detonar logo aquela torreta ali. E correr pra braço, mulher. Correr pra braço aqui. Show de bola. Aqui a porta já tinha que estar aberta, né? Beleza. Show. Vamos lá, vamos lá. Será que uma torreta só a gente já detona geral aqui? Beleza. Vamos ver. Porque a gente tem que ir devagarinho aqui, cara. Porque senão ela escapa ali e você erra tiro, tá? Então não pode ir com muita pressa, com muita sede ao corte. Porque é complicado mesmo. Beleza. Vamos lá. O alcance da M16 é longo, cara. É distante. Então ajuda demais aqui. A gente destruiu essas torretas aqui. Nós estamos indo pra quarta torreta, tá? Essas daqui são as de 500, tá? Que é complicado. Beleza. Show. Vamos lá. Boa. Aí sim, galera. Aí sim. Já já vamos detonar ela aqui. Com uma M16 só a gente consegue detonar ela. Beleza. Show. Tá vendo aí, ó? Vamos ver aqui. Tá acabando, né? Tá acabando. Depois a gente bota na máquina da recicladora. Se eu não me engano, minha, é só eletrônico que tá lá da... Boa. Ô, ô, ô. Show. Caraca. Quase, galera. Quase, mas não consegui, ó. Tá bom. Agora a gente vai na última aqui. Beleza. Show. Vamos completar uma missão aqui, ó. Show. Quero trazer a invasão. Vambora. Vambora. Largo a aça aí, moleque. Ha, ha, ha. Moleque. Errando o tiro. Tá vendo aí, ó? Derrubaram os tiros aí. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Mais tarde, vai lá. Se inscreve aí no canal aí embaixo, aí na descrição. Mais tarde tem vídeo topzera lá no canal. Tubarão, beleza? Tubarão. Que vai ser focado em vídeos mais boladões, entendeu? Dicas, as paradas todas. Esse daqui vai ser meu dia a dia aqui. Farm. A minha jogatina. Tudo que eu faço aqui no dia a dia, beleza? Vamos lá. Pega aí, ó. Tá acabando já aqui, hein, galera? Tá acabando já a nossa arma aqui, beleza? Show de bola. Quebra aí, tá? Quebra aí, beleza? Cadê o outro M16 aqui? Certinho, hein, galera? Certinho que deu aqui. Então, essa parada aí, valeu? Um abração aí, rapaziada. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.